Olá, tudo bem? Olha, eu estava ansioso por esse momento tão gostoso, nesse novo ano, com um novo cenário, com um novo tema de estudos sobre Daniel. E aí, você está preparado? Você também estava esperando por isso? Bom, em falar em espera, eu quero te fazer um convite. Você está vendo aí na sua tela, tem um botãozinho vermelho que está escrito assim, olha, inscrever, clica nele e depois você clica no sininho para você receber toda semana o conteúdo do Estudo da Lição da Escola Sabatina. E quer saber? Eu vou esperar um pouquinho para você clicar. Clica aí, fica tranquilo. Pronto? Legal. Obrigado por fazer parte dessa comunidade maravilhosa que é a Igreja do Unaspe. Seja bem-vindo. Bom, eu agradeço a você que já se inscreveu, eu agradeço a você que tem compartilhado esses vídeos e eu quero dizer a você que durante esse trimestre, em especial, este tema é um tema muito profundo que vai exigir muito esforço, oração e estudo. É isso mesmo. Nós vamos estudar sobre o livro de Daniel. Um livro muito lido, pouco entendido e com poucas pessoas confiáveis em sua interpretação. Você está pronto para entrarmos juntos, para embarcarmos juntos em mais essa viagem pelo conhecimento? Então, feche seus olhos, vamos orar juntos. Bom, Deus do Deus, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, ao recapitularmos o estudo da lição da Escola Sabatina, esse estudo que vai falar sobre Daniel. Senhor, ajuda-nos a entender, para compartilharmos esse conteúdo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, eu não sei se você já tem, eu espero que sim. É uma lição com uma capa muito bonita. Se você ainda não tem, eu vou pedir a você que procure uma igreja diventista mais perto de você ou entre no site da Casa Publicadora Brasileira, faça ali seu cadastro e faça a assinatura da lição ou pegue a sua lição a voo. O título do nosso trimestre é Daniel. Nós vamos estudar o profeta Daniel. Eu tenho alguns materiais que eu quero compartilhar com vocês aqui e nós vamos usar durante todo esse trimestre. O primeiro deles é a Bíblia Sagrada. Não se atreva a estudar o livro de Daniel sem ter toda a Bíblia com você. Está certo? A Bíblia Sagrada é o primeiro que eu recomendo. O segundo deles é o livro-texto que o autor da lição escreveu. É o livro de Daniel, uma profecia para o nosso tempo. Você encontra também no site da Casa Publicadora Brasileira. E um terceiro livro que eu recomendo a você, que nós vamos usar muitas informações dele, é esse aqui. Esse é um lançamento da Casa Publicadora Brasileira. Chama-se Os Segredos de Daniel, do autor Jacques Ducan. Um livro importante que vai ajudar você no estudo dessa lição durante todo esse trimestre. Bom, o primeiro tema vai dizer, o seu título, né? Da leitura à compreensão. A ideia dessa primeira lição é ser um piloto para o restante. Então, nessa primeira lição, nós vamos ter uma introdução geral a como se estudar o livro de Daniel. O verso para memorizar vai dizer assim, Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, Compreendes o que vens lendo? Isso está em Atos capítulo 8, verso 30. Aqui nessa situação, Filipe estava andando e percebeu que um homem, numa carruagem, lia o profeta Isaías. E o anjo aparece para Filipe e fala assim, Olha, corre até ele e explica para ele o que ele está lendo. Então, existe uma interpretação do texto. Não é tão fácil assim, não é simplesmente ler. E nós vamos perceber isso durante o estudo, ou a recapitulação do estudo dessa semana. O livro de Daniel, em específico, entrando mais direto nele. O livro de Daniel conta como a história é desenvolvida nas ações de Deus. O livro de Daniel começa já dizendo que Deus entrega o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Nós estamos no capítulo 1, no verso 1 de Daniel. Começa falando do cativeiro. E Daniel termina seu livro falando de como Deus salva o seu povo. Sabe, o livro de Daniel pode ser dividido em duas partes. A primeira parte seria do capítulo 1 ao capítulo 6, que é um conteúdo mais narrativo. É como Daniel vai narrando os eventos que estão acontecendo. Do capítulo 7 ao capítulo 12, o que nós encontramos são as grandes profecias do livro. As profecias se concentram do capítulo 7 ao capítulo 12. É importante entendermos essa estrutura, principalmente porque se você procura estudar o livro de Daniel como se fosse uma história contínua, onde cada capítulo vai revelando situações diferentes, você pode se decepcionar e pode não entender o livro. Pois Daniel, ele usa o princípio da recapitulação. Eu vou explicar melhor isso para você. No capítulo 2 do livro de Daniel, ele vai dar o sonho a Nabucodonosor de uma estátua. Você se lembra? É uma estátua com quatro metais, ou melhor, cinco metais, cinco partes. No capítulo 7, Deus dá a Daniel agora uma visão dos quatro animais. Ok? Não são assuntos diferentes. Na verdade, é o mesmo assunto explicado com mais detalhes em uma nova perspectiva. É como se Deus, ali no capítulo 2, desse a Nabucodonosor um sonho. E ele não dá muitos detalhes sobre o sonho. E ele termina a história, pois a estátua começa pela cabeça de ouro, que é o reino de Babilônia, e termina com a pedra, que é cortada sem auxílio de mãos, representando o reino de Deus, que destrói todos os outros reinos e forma, então, um reino eterno. Não há detalhe nas transições dos reinos. Agora, quando nós vamos para o capítulo 7, quando Deus recapitula com Daniel os eventos, nós encontramos mais detalhes acontecendo. E Deus vai explicando de maneira progressiva o significado, os detalhes, as minúcias. No capítulo 8, tem mais informações. No capítulo 9, mais ainda. E assim, na recapitulação dos eventos, nós encontramos respostas para as lacunas deixadas no início do livro. Isso é importante você saber. Outro ponto importante. O livro de Daniel tem uma estrutura. E eu vou pedir que você acompanhe no seu caderno de estudos. Se você não tem, eu vou aqui falar para você uma estrutura que o autor coloca. E essa estrutura começa do seguinte. Nós começamos com a visão de Nabucodonosor sobre os quatro reinos. Depois, nós temos Deus livrando os jovens da mão de Nabucodonosor na fornalha. Em seguida, nós temos o juízo sobre Nabucodonosor, o juízo sobre Belsazar, Deus liberta Daniel da cova dos leões e a visão dos quatro reinos. Essa é a estrutura dos primeiros sete, oito capítulos do livro de Daniel. E essa estrutura, nós vamos nos concentrar, pelo menos, nas primeiras cinco, seis lições. Nós vamos trabalhar nessa estrutura. Outro ponto importante para você que gosta de estudar profecia são as duas profecias usadas no livro de Daniel. Nós temos a profecia clássica e a profecia apocalíptica. Tá, pastor, mas como diferenciar as duas? Bom, eu vou de maneira, tentar explicar de maneira simples para você. A profecia clássica, ela tem suas referências específicas para o período da nação de Israel. São as profecias sobre o Messias, sua primeira vinda. As promessas de Deus são condicionais. E a abrangência é nacional. Poderíamos até dizer que a vinda de Cristo faz parte do corpo de profecias clássicas que nós temos, pois os efeitos são inicialmente em Israel. Quando nós vamos para as profecias apocalípticas, nós encontramos uma abrangência mundial nas suas ações, nos efeitos que serão causados. Então, de Cristo, ou melhor, da nova dispensação agora, ao espalhar-se, a partir do Pentecostes, nós temos os eventos das profecias apocalípticas, que são em uma amplitude mundial e acontecem até o final da história dessa Terra. No livro de Daniel, nós encontramos esses dois tipos de profecia. Nós encontramos a profecia clássica, as profecias clássicas e profecias apocalípticas. O mais importante ao estudarmos o livro de Daniel é entender que a profecia clássica tem suas principais características, sendo que é uma ação local e condicional. Então, Deus prometeu, mas se o povo não obedecer, Deus não cumpre. É condicional. E a profecia apocalíptica tem uma amplitude mundial e é incondicional. Deus fará, independente de nossas ações. Isso vai ser muito importante para juntos estudarmos as profecias dentro do livro de Daniel, clássicas e apocalípticas. Outro ponto importante que a lição vai trazer, são sobre as escolas de interpretação. Daniel foi muito lido e muito interpretado, desde o período de Cristo até a Idade Média e até os dias de hoje. E no livro de Daniel, nós encontramos revelações sobre quem seria o anticristo. Nós ainda vamos estudar isso com mais profundidade, mas eu vou dar um spoiler para você da conclusão que nós vamos chegar. No livro de Daniel, o anticristo surge no período onde Roma Império estava governando o cenário mundial. Só que Roma Império caiu e Roma religiosa subiu, o que chamamos de Roma Papal, onde o bispo de Roma é quem comanda tudo, onde a religião tomou frente das coisas. Só que pelo livro de Daniel e suas interpretações, começou-se a acusar então o bispo de Roma de ser o anticristo. E uma escola de interpretação formada por jesuítas, começaram a se preocupar com a descredibilidade do seu líder, do bispo de Roma. E foi no período, ali aproximadamente, de 1554, que surgiu um método de interpretação chamado preterismo. Quem trouxe esse método de interpretação foi Luiz Alcazar. Ele era espanhol e jesuíta. Sua intenção não era ajudar na interpretação do livro de Daniel. Sua intenção era confundir a interpretação para não ser classificado como descredibilizando o bispo de Roma. O preterismo traz a interpretação de que tudo o que aconteceu no livro de Daniel ocorreu no passado. Então, o livro de Daniel já fechou, já acabou. Tudo o que ele falou que ia acontecer, já aconteceu. A característica principal é rotular o anticristo como Antíoco Epifânio IV, que foi um homem que realmente causou um estrago muito grande na Palestina com os judeus. Mas, o problema do preterismo é que ele não respeita a linha histórica das profecias de Daniel, colocando, assim, dificuldade na interpretação verdadeira, na interpretação bíblica sobre o assunto. Então, o preterismo não é um bom método de interpretação. Na mesma época, por René Descartes, surgiu, então, o idealismo. O idealismo surge a partir desse filósofo querendo explicar ou dar sentido a profecias que, para eles, não tinham tanto sentido. O idealismo não surge com René Descartes, mas ele surge, sim, com Platão e suas ideias no quarto século antes de Cristo, aonde, dentro da sua filosofia e dentro da crença do seu povo, era viável esse tipo, esse método interpretativo. Mas, quando René Descartes traz isso e coloca essa como uma fórmula de interpretação do livro de Daniel, sabe o que acontece? Acontece o que chamamos de alegorismo. O que aconteceu, segundo a visão idealista, não aconteceu de verdade, mas era uma forma alegórica de ensinar lições para a nossa vida. Então, nós tiramos apenas ideias do que aconteceu. Não importa se aconteceu ou não, o mais importante são as ideias. Com isso, nós temos nossa mente deslocada do real sentido das profecias, da revelação que Deus deu a Daniel. A terceira escola de interpretação que surge para tentar defender a credibilidade do bispo de Roma, acusado pelas profecias do livro de Daniel, é o futurismo, com um espanhol também chamado Ribeira. A ideia de Ribeira é o seguinte, ele quer levar Daniel e suas profecias para o tempo do fim, para o futuro. Então, o que era para acontecer, ainda não aconteceu. Vai acontecer no futuro, no tempo do fim. Essas três escolas de interpretação não vêm para ajudar. Na verdade, elas surgem como uma alternativa, mas a intenção verdadeira era tirar o foco da acusação bíblica a respeito do anticristo encaixado sendo o bispo de Roma. A intenção desses homens era defender a credibilidade do bispo de Roma. Sabe, nós não precisamos defender ninguém. O que nós precisamos é viver as verdades bíblicas. É isso que nós precisamos. É por isso que nós escolhemos como método de interpretação o historicismo. Bom, o que acontece com o historicismo? O historicismo é aquele que quando nós olhamos para a Bíblia percebemos que o que acontece, acontece em uma linha histórica, no tempo, respeitando dia, hora e anos. O historicismo crê que Deus se manifesta, se revela, através da história, ao seu povo. Mas eu quero dizer para você que também existe um risco nisso. porque alguns historicistas preferem comprovar a verdade bíblica pelo que a história aponta, quando, na verdade, é a Bíblia que comprova o que está acontecendo na história. Então, cuidado para não inverter, tá bom? O seu pensamento aí. Bom, dentro dessas interpretações, o importante do historicismo é que, no livro de Daniel, nós encontramos em uma forma profética a conversão de dias para anos, ok? Isso não começa com Daniel, não começa no livro de Daniel. E a citação que mais causa discussões está no capítulo 8, no verso 14, que vai dizer sobre que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Uma tarde e uma manhã representam um dia. Se interpretarmos como 2.300 dias, realmente, o preterismo poderia ter razão, porque, estaríamos na época de Antigo Epifânio IV. Só que, quando Daniel escreve isso, o seu fundamento, o conteúdo de memória de Daniel é o Antigo Testamento. E nós temos essa ideia profética que, em profecia, um dia equivale a um ano. Nós encontramos essas evidências a partir de Números, capítulo 14, verso 34, quando o povo estava rodeando a Terra Prometida, e rodearam durante 40 dias, mas se acovardaram na hora de invadir, na hora de lutar. Você se lembra dessa história? Então, o que acontece? Deus diz, olha, vocês não vão entrar agora, vocês só vão entrar daqui para frente, daqui um tempo para frente, e vai ser o seguinte, você quer saber quanto? Para cada dia que vocês rodearam a cidade, um ano, 40 dias, 40 anos. Essa mesma profecia, ela é repetida em Ezequiel, capítulo 4, versos 5 e 6, aonde um dia equivale a um ano, quando falamos em profecia. Ok? E a primeira vez que dia e ano surgem na mesma frase, com uma ideia interessante, é em Gênesis, capítulo 6, verso 4, quando Deus diz que o coração do homem é mal, e mal continuamente, e que os seus dias seriam 120 anos. É a primeira vez que aparece essa conexão dia-ano na Escritura. Bom, dado todo esse background, esse pano de fundo, uma parte importante que teremos durante todo esse trimestre, é a relevância do livro do Daniel para os nossos dias. Três pontos importantes que eu quero trazer, que o autor trata como relevantes no estudo do Daniel para os nossos dias, estão na parte de quinta-feira da lição e eu quero compartilhá-los com você. O primeiro, Deus continua sendo soberano em nossa vida. Sabe, em Daniel, capítulo 1, verso 1, vai nos relatar que Deus foi quem entregou Judá nas mãos do Nabucodonosor. A vitória não foi do Nabucodonosor, a derrota foi do povo do povo de Judá, porque Deus os entregou. Sabe, meu amigo, nós costumamos responsabilizar o diabo pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida, mas eu quero dizer a você, com base no que estudaremos em Daniel, é Deus quem controla a vida dos seus filhos, é Deus quem faz ou permite as ações em nossa vida. e Deus permitiu essa ação, ou melhor, Deus causou essa entrega do povo de Judá para Nabucodonosor porque eles estavam sendo infiéis. E foi a maneira de Deus chamar a atenção para eles. E talvez eu fale com alguém aqui que está afastado da sua igreja, eu fale com alguém que está rebelde na sua igreja, sabe, meu amigo, é Deus quem tem causado sofrimento na nossa vida. E eu não estou falando do sofrimento geral do mundo, eu estou falando para você que conhece a Cristo, eu estou falando para você que é cristão, eu estou falando para você que foi batizado em uma igreja, eu estou falando para você que aceitou Jesus na sua vida, eu estou dizendo o seguinte para você, o que acontece em nossa vida, Deus assume a responsabilidade para si, então se precisar tirar seu emprego para chamar sua atenção para você voltar para Cristo, Ele vai tirar. Se precisar colocar uma doença, se precisar amputar um membro seu, se precisar perder alguém da sua família, Deus não mede esforço para salvar você. Então você quer reduzir o sofrimento das pessoas ao seu redor, deixe de ser rebelde e volte para os braços de Cristo, porque o que acontece de ruim em nossa vida é um puxão de orelha de Deus para te chamar de volta. O segundo ponto, Deus dirige a história e nós vamos perceber isso nas próximas lições, quando estudarmos o capítulo 2, Deus tem a história em suas mãos. Deus não é refém do tempo e da história, ao contrário, Deus é a ação movedora, é Deus quem causa, Ele coloca reis e tira reis. Eu quero dizer para você que está em uma posição de responsabilidade, você está aí porque Deus te colocou. Não trate os outros com indiferença, porque foi Deus quem colocou você aí e não foi pela sua capacidade, Deus usa a sua capacidade para que o poder dEle seja colocado sobre você. Então seja humilde e trate as pessoas com respeito, não com indiferença. E agora eu quero falar para você que gostaria de ter uma posição de autoridade, mas não tem. Amigo, é Deus quem escolhe os seus líderes. Então se você ainda está, você só quer, mas não consegue se encaixar, você não vê uma oportunidade, de repente Deus está livrando você, de repente seu lugar ou melhor, não seja o momento de você assumir essa posição. Tá, passou, mas o que eu faço? Ore, estude a Bíblia e deixe Deus guiar a história da sua vida. O terceiro ponto, Deus deixa um exemplo do comportamento do seu povo no tempo do fim. Daniel é o exemplo para nós de como se viver. Sabe, Daniel, ele não mediu esforços para ser fiel, colocou a própria vida em risco. Os amigos de Daniel, mesmo na ameaça de morte, decidiram ser fiéis. Daniel desafiou, sim, o mandato de um rei. para defender a integridade de sua fé. Sabe, essa é a conduta, a postura do povo de Deus nos últimos dias. É um espelho. E eu te pergunto, para encerrarmos esse momento, como tem sido sua vida? Você tem se esforçado? Você tem se esforçado? Sabe, lá em Mateus, quando perguntam para Jesus se são muitos os que vão se perder, Jesus responde, esforçai-vos, esforçai-vos. Existe um certo esforço para fazer o que é correto. A força não é nossa, mas a iniciação, o princípio, sabe, o início da força, a vontade, precisa partir do nosso coração. Então, meu amigo, meu desejo é que assim como Daniel que orou, jejuou, ficou até doente para poder entender o que ele recebeu de Deus que nós nos debrucemos sobre a palavra do Senhor. Oremos, jejuemos para que ao estudarmos a lição da Escola Sabatina possamos entender para compartilhar. E eu quero terminar com uma advertência para você, professor da Escola Dominical ou da Escola Sabatina ou seja a classe que você ministra. Não deixe para pegar na lição na sexta-feira porque você vai se enrolar. Essa é uma lição difícil. Separe um tempinho por dia. Recapitule esse vídeo. Se você quer que o vídeo seja lançado antes nas redes sociais, escreve aqui embaixo. A gente quer oferecer o melhor para você. E eu agradeço você que se inscreveu e fique por aqui. Meu desejo é que Deus abençoe você. Feche os olhos. Vamos orar. O bondoso Deus abençoe esse amigo e essa amiga que irá iniciar agora um novo tema de estudo, Senhor, a sua igreja, na sua casa, no seu trabalho. Senhor, nos dê o teu poder, o poder do teu Santo Espírito para entendermos e compartilhar esse entendimento com os demais. Em nome de Jesus. Amém. Nos vemos semana que vem. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.